Vamos lá, esse aqui é mais um que a Thay mandou, vou deixar o likezão. Agrediu a esposa e foi em cana, quase perdeu o braço. Do 9-0 na prática. Esse canal tem uma boa edição, não tem? Acho que é do sapo também, né? Muito bonito a cara deles. Assicionados por uma cidadã. Assicionados por uma cidadã, mesmo em forma de um desentendimento... Caralho, peraí, buguei. Em forma de um desentendeu com seu marido, ele acabou agredindo. Não é, um desinformou que se desentendeu com seu marido, ele acabou agredindo, tá? Polícia ainda é suviano. É rotineiro atendimento desse tipo de ocorrência? Caralho! Não é possível que o pessoal do SAF que tá editando isso aqui, eles não digitam assim, não. Ah, é rotineiro atendimento desse tipo de ocorrência. Costuma fugir do controle, não piscar de ódio. É. Essas ocorrências são muito rotineiras. E rotina é foda, porque a rotina faz você relaxar, né? Como são ocorrências que... Nossa, é dele mesmo? Que isso, cara? Como são ocorrências que normalmente são muito tranquilas, ou quando gera alguma coisa, gera, tipo, no máximo, uma briga corporal ali, né? Uma luta corporal e tal. Às vezes você cai na rotina e se engana, né? Para essa situação. Mas aí, às vezes, raramente ela evolui e é foda, né? A moça dá detalhes de onde o rapaz foi flagrado pela última vez. Aqui, aqui, nessa bicicleta, que eu tô com a bicicleta. Você pode subir. Como é o nome dele mesmo? Só quero chegar perto. Aline, né? É, onde ele é mostrado. Ele tem? Não quero chegar perto dele. É o melhor informe que você tá com medo dele, pois, enquanto se aplica, fiz a situação. Vamos chamá-lo para fora da residência, entretanto, sem sucesso. Aí não tem jeito, né? Aí tem que penetrar, né? E aí? Aí tem o que... Aí você sim. Bota a mão na cabeça. É você que eu falo não. É você sim. Muito bom. Encontramos um senhor na residência. Porém, diz eu ser procurado pela equipe. Bota a mão na cabeça, vai. Tem quantos anos? Sou eu não, então é você. Caralho. Tô falando que é você, é você, porra. Vamos localizar mais alguém na casa, suspeitamos que outros podem estar habitando o local. A luta rodando de fundo ali. Cara, aí é uma situação em que o policial, inegavelmente, pode entrar na casa, tá ligado? Você tem uma denúncia, tem uma vítima, né? Vítima barra solicitante, se identificando, falando que foi agredida na situação de Maria da Penha. E ela indica, a pessoa tá nesse local, é aquele cara ali e tal. Você manda a pessoa sair, ela não sai? Você tem um flagrante delito incontestável, tá ligado? Quem mora aqui? Quem mora aqui é eu. Tá aqui? Justifique você fazer isso. De repente, o rapaz surge no local. Este quer saber por que da presença da equipe. Ah, pelo visto, o rapaz é ele. Já sabe, né? Sim. Por que tá acontecendo isso? Sim. Por que tu quisesse que acontecesse isso, hein? Hã? Por que tu quisesse que acontecesse isso? O rapaz surgiu, eu procurávamos logo. Por que tu tá agredindo tua esposa? Então, pelo visto, não era o cara mesmo, né? Você é o fulano, sou não. É sim. Pelo visto, não era ele mesmo. Agredi ela não. Agredi não? Ela que chegou aqui pra assumir e morder. Foi? Eita. Você tá falando o fruto dela aí? A mulher começou a te morder e tu achou ruim, cara? Que isso, irmãozinho? Ela tá te mordendo geralmente, né? É, né? Morder é pra agredir? Beleza, irmão? Basta baixar a mão aí. Deixa pra lá. Deixa pra lá, não vou concluir a fala, não. É brincadeira, tá, gente? Não tem ironia, pela ambas de Deus. Tem que prender, você não sabe o que é bom na vida. O que é a camisa aí? Desce aí, gente, bora. Desce aí. Todo documento. Preso por ser virgem. Ambos apresentam sintomas de embriaguez. Fala alterada de equilíbrio. Tá aí. Deixa eu pegar a fuga. Caralho, mano. Aonde? Toda vez que volto a treinar isso. Vocês têm essa sensação também? Eu voltei a treinar. Nossa, velho. Uma lezeira, uma dor no corpo, uma bocejação, mano. Os primeiros dias, obviamente, né? Depois o corpo dá aquela animada. Fica mais animado. Fiscal de virgindade, agora eu sou. Inclusive, você é um também. Beijo. Não te cancelar. Por fora de contexto. Que prof... Pô, mas... Pô, mas convenhamos, né? Mordida nem sempre é uma coisa ruim, né? A mulher vem na minha casa e começou a me morder. Eita, bateu nela, irmãozinho. Caralho. Que isso? Virgem. Unidos a sua documentação, o levaremos para a viatura. Só assim, sem treinar. Imagina treinando. Treinar, tá aí. Caralho. Treinar a bundinha. Treinar a perninha. Treinar a ponturrilha. Treinar o bracinho. As costas. Fica baribinho. Ainda, porra. Já voltei até a tomar creatinazinha com o whey protein. Pastinha de amendoim. Dependendo de onde for a mordida, também não vai ser bom. Aí temos um cara com a voz da experiência. Nosso amigo Lenilson aí, dando dicas. Para você aí que... Pô, virgenzão, né, mano? Já fica a dica. Não morde lá que dói. Uma testemunha de toda a situação. Encontra-se no carro. Está aconselhando o jovem. Esse aconselha o jovem. Vai tomar uns veneninhos, pai? Cara, nunca tomei, mano. Nem quando eu estava fortinho e bem e tal. Nunca tomei, mano. Eu não ligo muito para ficar gigante, velho. Eu sou baixinho, tá ligado? Então eu acho que se eu ficar gigante, fica até feio, tá ligado? Fica igual um pouquinho de amarra jegue, tá ligado? Fica igual um pôneizinho bombado, porra. Então, tipo assim... Porra, para mim, mano, eu emagrecer e ganhar um... Eu ganho corpo fácil, né? Ganhar um pouquinho de peito ali e corpo já era, cara. Ela é mulher, ela é mulher. Mocinha, vem a casa. Você vai pro lado, vai conversar com você. Tomar mordida dói, ainda mais do ser humano. Você é louco. Já tomei uma mordida e não é muito bom, não. Cara, acho que foi meu irmão quando era criança. Acho que... Não sei se ele mordeu, ele tomou uma mordida na creche, tá ligado? Que machucou a criança, machucou ele. Não lembro, mas foi algum bagulho assim. Minha mãe conta essa história aí. Loucura. Uma moça é menor de idade, temos que contatar um responsável. Logo solicitaremos informações com a vida. Caralho, a menina é menor de idade? Que loucura. Ah, é assim. Quantos anos? Dependendo, tem outro crime aí. Oi? Você vai daqui agora, agora, agora. É, já vai, segue já. A mãe dela mora onde? A mãe dela mora aqui. Essa aí é a testemunha? Achei que era outro policial. Esse agô aqui, ó, pra frente. Vou comprar um frigão, vou pegar. Olha, é... Será que vai ter que levar alguém de maior? Hã? Será que vai ter que levar alguém de maior? Que coisa na qualidade não tem mais de 15. O quê? Alguém de maior. Tem quatro anos, não vai. Tem 22. A mulher não escuta, não. A minha mãe, ela tem problema de audição. Ela informa que sua mãe não pode comparecer pra você por uma audição. Ela é... Ela é gaga. É. Ela não consegue falar, não. Nem fala, nem escuta direito. Ela não escuta direito. Ela fala tudo, cago. Eu esqueci disso. Só tem ela aqui, viu? Sua responsável. Mas o delegado aceita outro responsável. Igual ele tem uma outra moça maior de idade indo, geralmente eles aceitam. Tem que levar, né? Precisa da minha mãe também? Porque teve minha irmã. Já vi eles aceitarem já, tipo, outra pessoa. Vai... Vai... Parente, coisa do tipo e tal. Já vi. Essa testemunha, eu fiquei tão puta quando eu vi esse vídeo, o final foi melhor. Mas por quê? Vai acontecer alguma coisa aqui ainda, uma reviravolta no estudo? Porque até então o vídeo tá tranquilo, né? Tipo assim. Tranquilo no quesito policial, né? Obviamente. Não tô falando que a atitude do cara é tranquila, né? Ah, ela vai fazer 17, tá tranquilo. Algumas informações escolhidas são necessárias para a lavratura do boletim de ocorrência. Tranquilo. Não tem problema, tá, gente? Tipo, igual o cara ali tem um relacionamento com a menor de idade, ela ter 15, 16, 17 anos, não tem problema não. O que não pode é menor de 14. 13 anos, no caso. 14 também pode. Menor de 13. Menor de 14 não pode. 14 também. É porque menor de 14, pelo ECRIAD, né? Estatuto da Criança e Adolescente, menor de 14 é considerado criança. E aí a criança, ela é considerada incapaz. Então, mesmo que... Não tem aqueles casos em que, ah, ela tinha 13 anos, mas deixava, consentia. Mas aí a lei prevê, presume que ela não tem essa capacidade de discernimento, entendeu? Clicando aí. Óbvio, não vamos entrar em questão de jurisprudência, né? Que a decisão de tribunal... Ah, mas tem tribunal que fala que, mesmo tendo 13, dependendo da situação, pode. Não vamos entrar nesse quesito, não. Tô falando que a lei, a lei ali fala ali, em termos da lei mesmo, assim, né? Não, eu acho que, assim... Pré-adolescente? Não, não. O ECRIAD acho que é só criança e adolescente. Tanto que é estatuto da criança e adolescente, entendeu? Vai tão bem. Tem essa de pré-adolescente, não sei o que lá, não. No caso, o adolescente já não tem problema pro crime de estupro, muito vulnerável, né? Não sei se é bom a editora cortar essa parte aí dessas palavras, eu não sei se o YouTube tá diminuindo o alcance por causa dessas coisas. Mas, pro crime disso daí, não tem problema, não. Comprei o livro de direito, Ant. Comprei o livro Direito Penal Parte Geral. Não, vai dar com certeza pra lá, não. Vou começar a ler. Vou começar a ler as leis secas também, de novo. Ela tá já traumatizada. Parte geral, vou estudar a lei... Parte especial, vou estudar a lei seca mesmo, dos crimes, né? Agora, a parte geral, eu comprei doutrina pra dar uma estudada, que é bom. A moça começa a se queixar que não quer que assonem um conselho, pois ela acredita que pode ir pra um abrigo. Aquela é quem? Então, a mãe é? Quem é essa aí? A mãe é aí. Não, a mãe dela. É a mãe dela? Cadinha, a menina tá chorando um tanto, hein? A mãe chega no local, logo poderíamos levá-la pra... O que o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo, mãe? Ele me chupou. Não, ele tá errado, minha filha. Eu tô errado, hein? Eu fiz nada, cara. Olha, 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 olha. Caralho, um minuto de pausa aqui. Ela me lembra o cabrito falando, véi. Não parece? Quem conhece aí o cabrito aí, que faz live também? Nossa, me lembrou muito o cabrito. O... A fala gaga, né, e tal. Não parece, mano? Em que a mãe chega igual uma capivara, falando merda. A menina apanha, a mãe bota com panela. Mas calma, vamos ouvir o raciocínio da mãe, né? Vamos ouvir o raciocínio da mãe, entendeu? Porque... Mas se a Thay ficou puta, de raiva, provavelmente a mãe vai falar muita merda. Mas vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Vamos supor que a mãe chega assim e fala assim, ó. A culpa é sua, porque eu falei pra você largar esse cara há muito tempo, porque ele era um porcaria, tá ligado? Tudo bem, eu aceitaria isso como uma... Tipo assim, logicamente, como algo assim. Pô, ela tem um ponto, né? Não tirando a razão da menina, mas ela tem um ponto, mas... Vamos ouvir o que essa capivara aqui vai falar. Como é o nome da senhora? Como é o nome? Como é o nome da senhora? Para aí. Para aí, olha, olha. Você tá errada. A situação é a seguinte, a senhora tem que ficar do lado da sua filha, não é do lado dele, não. Você já tá dizendo que ela foi espancada? Ela tá errada. Então, a senhora tem que estar do lado dela, não é do lado dele, não. Não, eu vi tudo. Não adianta, não. Ah, tá. Foi o quê? Ah, então realmente. Ela vai falar merda, Felipe. Não é a primeira vez que fica brigando, não. Viu? Ah, mas eles falaram... Porra, fizeram o maior show falando que a mãe da menina tem problema de audição e que a gaga... Mas, mano, dá pra entender o que ela fala muito bem. Porra, tem gaga que é difícil de entender, mas dá pra entender ela muito bem o que ela fala. E hoje, hoje, ele não deu, eu vi. Ele deu sim, ele deu sim. Bora parar que tá feio. Para, eu fui lá... Bora parar que tá feio, o que é isso, mãe? Meu irmão, meu irmão, não, eu já falei, tá dentro de água, e ele pega, tá ligando, não, 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 no outro dia tá tudo junto, não adianta pra ele. Olha, por um lado, esse argumento dela aqui, eu concordo, esse argumento dela aqui, dela falando, fica nesse negócio aí, e no outro dia tá tudo junto. Desse lado aqui dela, eu concordo, porque é o que eu sempre falo sobre o Corrente de Maria da Penha, eu falo, cara, o cara fez uma merda com a mulher, postou a mão, levantou a voz, qualquer coisa que é um sinal de falta de respeito, violência, coisa do tipo, cara, violência psicológica, qualquer coisa, sai fora, irmão. Mas tem muita mulher que você vê acontecer isso. Porra, a mulher já viu que o cara é furada, vai até pra delegacia, às vezes, e volta com o cara, velho. Porra, tem um homem de sobra no mundo, velho, se tu se misturou com um porquê, arruma outro, sai fora, antes que vire uma merda maior. Mãe dela. Mas esse argumento dela aí, de que as outras partes ali, eu já não concordo com o que ela fala, não, só esse ponto aí que eu falei, que ela tem um ponto. Ela tem... E ele, e ela, pode ver a mulher aqui nele. Ela fica batendo nele, porra da amiga. Não adianta. Não faz pareia com ele. Não adianta. Ó, briga, briga a val. Marinho e mulher, ninguém se bota a colher. Ih, aí já meteu o louco. Aí já falou merda, viu, velho. Porra, já falou merda. Briga de marinho e mulher se mete a colher assim, caralho. Tá maluco. Falou merda. O foda é que, tipo assim, o foda é que a galera desvirtua esse ditado, né, mano? Porque eu acho que a galera desvirtua esse ditado. Porque eu acho que a real intenção desse ditado não é falar que se o cara espancar a mulher ou a mulher bater no cara, ninguém se mete no meio. Eu acho que a intenção desse ditado é aquela parada, tipo assim, pô, lembra quando, sei lá, mano, quando tu tá namorando alguém, aí tu tem um amigo ali, uma amiga que fica dando pitaco no seu relacionamento. Tipo, pô, a namorada sai sem você, não deixa isso não, não sei o que lá. Eu acho que, tipo assim, talvez a ideia seja isso, mas a galera desvirtua, igual essa mulher aqui tá desvirtuando pra caralho, velho. Ele não vai bater em tu, deixa ele. Já adianta. Tá maluco, pô. A galera, pô, a pessoa fala briga como se referindo como se fosse assim, num UFC de marido e mulher, ninguém mete a colher. Caralho, que isso, tá maluco, pô, pô. Aí o menino vai pra cá de tu. Aí quer dizer que só eu que mereço tá com ele. Só eu que mereço tá com ele. Eu não tô apoiando ninguém, não. A senhora tá apoiando ele. Todos os dois é safado. Cara, eu vou te falar, eu tô vendo como se ela estivesse defendendo, tipo, isso daí mesmo, que os dois vivem na cachorrada, tá ligado? Os dois vivem na cachorrada. Aí tá vendo? Todos os dois é safado. Ela vê, ele viu, ela vê, tava todos os dois alegando. Até a porta de meu irmão arrombaram. Ela, vou, vou, eu tenho não, eu tenho não. Quem arrombou a porta foi ele, menina. Mas não é isso não, Vitória. Mas a senhora prefere que a sua filha, assim, tivesse acontecido outra coisa pior se ninguém tivesse chegado. Hoje é pior não. Lá em Arra foi a mesma coisa. Porque ele mesmo passou lá lá. Eu não tô dizendo que a menina. A senhora informa que o casal vive brigando. Informações importantes a serem relatadas no boletim. Sim. E com ele. Aí eu não falei no outro dia, tava usando. Adianta, meu filho. Eu desejo gostei a ele, daí ela foi morar. Ele não deu nela. Ela, tome, tome, tome nele, tome nele. Ele tá vendo, tava de troca. Caralho, e ela tá contra a menina mesmo. Ela tá contra a menina falando que ela bate do cara. Que loucura, velho. Aí, tá vendo? A mãe tá defendendo esse ponto aí que a gente falou no começo. Tipo, ela tá falando que a menina tá errada por isso. Se for pra viver com o cara, tem que viver bem. Se for pra viver na cachorrada, você para. Não, ela tem um ponto. Até que eu não tô com raiva dessa mulher, não. Ela não é capivara ainda, não. Mas ela tá se contradizendo ao mesmo tempo, né? Ela falou algumas coisas plausíveis, mas ao mesmo tempo ela se contradiz com algumas coisas. Igual esse bagulho de briga de maria e mulher, ninguém mete a colher. Saber se você já para. Não dá certo. Já para. 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 Capivara, sim? Roubei o jargão do alborguete. Agora eu vou chamar de capivara. O alborguete, ele tem um vídeo em que ele fala, né? Que a mãe distribui droga pro filho vender. Aí o alborguete fala, Vender, mano. Põe na sua avó. Vagabunda. Capivara. A senhora não é a mãe, não. Não, não. Não, não. Não, aí não. Aí não pode. Aí tem que ir pra delegacia. Tá com lesão, teve briga. Tem que levar pra delegacia. Ô, tu tá bem? Dois dias sem postar vídeo. Postou só hoje. Eu tô bem. O YouTube que não tá, né? Um vídeo lá pra postar e tudo esperando a liberação do YouTube. E outra outra. Tá dentro? Vá, entra aí na viatura. E as capivaras tem as bactérias de pior qualidade. Mas ela vai com ela. Eu não vou, não. Eu não vou. Eu não adorovi nada. Ela vai ver o que ela resolve lá. Porque o seguinte é esse. Ele, ele... Não adoro. Eu não adoro. Eu não adoro. Caralho, o cara tá dentro do litro. Eu acho que é bêbado. Se a senhora quiser ir, vai lá pra dar licença do camaradinho. Pronto. Pronto. Beleza. Beleza. A mãe sugere que crime é português. Mano, tá meio feia essa escrita aí. Mesmo, viu, mano? Eu? Não sei quem... O SAF Produções geralmente não edita com essas escritas esquisitas aí, não. Como sua mãe recusou a acompanhar sua filha, seguiremos a delegacia para apresentar o caso ao delegado. Já peguei a situação em que o pai se recusou a ir também pra delegacia. Eu não vou, não. Aí eu virei pro pai e falei, olha, o meu dever como policial é te informar que o seu filho foi preso e que você tem que ir lá. Se você não quer ir, eu vou informar o delegado que você não quiser e o problema é seu. Ambos foram conduzidos da delegacia, ele por ter agredido sua companheira, já ela na condição de vítima, justo. Porém... Ixi! Tá, eu vou folgar. Conduzido se queixa da algema estar apertada. Como estamos próximos ao ponto de chegada, analisaremos lá dentro. Vou folgar. Esse cara não vai reagir não, né? Em dado momento, a algema utilizada emperra, logo necessitando que acionemos os bombeiros para que então seja feita a remoção de segurança, já que todos os metros utilizados não foram suficientes. É raro, mas acontece. Já aconteceu comigo também. Já vi acontecer com outros policiais também. O bombeiro ainda brincou com o cara, falou assim, irmão, é aqui que... O bombeiro, ao invés de vir na algema, veio no braço do cara e falou assim, aqui que eu vou cortar, tá? Tipo, eu vou cortar o teu braço. Deixa eu tirar logo o outro lado. Esse aí sai. Deixa eu tirar o outro lado. É isso aí que tá preso. Deixa eu tirar o outro. Ai, ai, ai. Veste-me de lá e... Ação requer uma unidade e uma parada especializada. Eu não sei que vai doer, mas dá-lhe valendo aí. Mostra o teu talento ou mostra que tu é bombeiro. Mostra o seu talento. Vai, Neymar. Puta que pariu. Ah, ele trouxe um alicate, corta-fio. Tá muito próximo. Segura ele, irmão, cara. Vai. A sorte é que quando a minha aconteceu isso aí, não lembro se era minha ou do polícia que trabalhava comigo, ela chegou a travar. Então, tipo assim, ela não apertou o braço do cara, ela ficou com a folgazinha, mas ela não abri nem fechada, né? Aí, ela tá folgada aqui embaixo, aqui embaixo. Não, não, se tu vai apertar assim, vai doer. Assim mesmo, tá... Vai de mais, vai de mais, vai de mais, pô. É melhor que essa aí. Aí, ele tá em cima aí, aí. É, em cima aí. Levanta, vê se tu consegue botar um pouco de pressão. Você pode livrar. Sim. Tá, é um bichão. Imagina levar pro hospital. Cabe alguma ação contra a polícia? Por algum tipo de excesso? Cara, contra o policial eu tenho certeza absoluta que não, tá ligado? Talvez contra a polícia por danos morais ou coisa do tipo? Não sei, cara. Teria que ver com um advogado civil, mas assim, por alto aqui eu não vislumbro não, sacou? Mas aí um advogado civil que teria que ver, né? Porque aí já é uma causa civil. Só que, cara, acho que não. É uma coisa que acontece, infelizmente, tá ligado? Só vê que até o cara, o cara tá levando a brincadeira, o policial também, tipo... Ficar com raiva de quê? Porra, vou ficar puto porque deu problema na algema, entendeu? Acho que não faz sentido nenhum. Agora, se causa uma lesão no cara por causa disso, aí mesmo a polícia, por exemplo, o policial não tendo culpa do que aconteceu nem nada, provavelmente ia rolar uma indenização por parte do Estado, tá ligado? Se gera uma lesão ou coisa do tipo. Aí, acredito. Se o cara apertou demais... Mas não, cara. Vocês têm que entender que a algema, ela aperta sozinha. Vocês têm que entender que a algema aperta sozinha. Às vezes a galera acha que o policial que aperta muito, mas não é. A algema aperta sozinha também, tá ligado? Ela aperta sozinha, às vezes. Se o cara ficar mexendo muito, às vezes o preso fica mexendo muito e tal, aí ela se aperta mesmo. E muitas vezes ela aperta também quando o cara tá dentro da viatura. Ele tá dentro da viatura no cofre, aí, tipo, o corpo aqui atrás pressiona a algema e aperta ela, tá ligado? Então, assim, isso acontece, sacou? Acontece mesmo, infelizmente. As algemas costumam ter uma trava, né? Tem algumas algemas que têm uma trava, que você aperta a trava pra ela não fechar e abrir. Mas, cara, vou falar pra você, essa trava é uma merda. Comigo, quando aconteceu isso aí, foi justamente... Eu lembro que foi a trava que deu problema. Não foi nem a algema, foi a trava. Nesse negócio de travar pra não apertar, a algema deu a trava que deu problema. É, mas de fato é muito melhor a trava dar problema e a algema travar com uma folga pra ficar mais fácil de tirar do que a correu de apertar e ficar com... Ruim ali o negócio ali, né? Com ele apertado no braço. Sabe qual é o pior problema? Que vai ter que fazer dois cortes, né? Porque cortar um só não vai adiantar, né? E a algema é dura. Ah, não, se bem que se cortar um lado, acho que vai liberar o negócio. Vai liberar o gancho, talvez. Tem que ver se o gancho não tá travado, né? Deixa eu ver. Apesar do equipamento, a algema resiste a se quebrar. Cara, eu imaginei que ia ser difícil cortar essa algema com esse meu bota-fio aí, mas eu não quis falar nada não, mas... O maior problema não é nem cortar o ferro ali, é cortar com cuidado de não machucar o cara também, tá ligado? A algema é cara demais, que tá doido. É uns 100 pontos. Uma algema boa, uns 80, 120 pontos. Não tem um cara assim, não. Ah, tá. Eu que fui burro aqui, né? É porque, porra, a algema tem os dois negocinhos e tem o ganchinho, ele cortou o ganchinho ali. Aí ela libera. Eu que fui burro. Abriu a algema, foi eu. Depois de bastante esforço técnica, conseguimos remover a algema. Bora, solta. Valeu, mano. Se não fosse filmado, ninguém acreditaria, né? Mais uma da série, essa daqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.